Oh Deus, toda vez que a gente pensa em fingir de Ti O inimigo sempre tem um barco preparado Com Jonas foi assim, Deus disse Não fuja de mim Eu sou teu pai, quero conversar com você Eu acalmo o mar e a tempestade Se você parar, parar pra me ouvir Jonas, eu estou aqui O vento está soprando, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou teu Deus O vento está soprando, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou teu Deus Jonas, você tentou fugir Mas o meu amor te alcançou Na escuridão a minha luz brilhou Eu sei o que é melhor pra ti Agora é o momento de aprender Eu estou aqui, não precisa temer Volta pra mim, porque eu sou teu Senhor O vento está soprando, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou teu Deus O vento está soprando, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou teu Deus Jonas, você tentou fugir Mas o meu amor te alcançou Na escuridão, a minha luz brilhou Eu sei o que é melhor pra ti Agora é o momento de aprender Eu estou aqui, não precisa aprender Oh, Deus Toda vez que a gente pensa em fugir de ti O inimigo sempre tem um barco preparado Com Jonas foi assim Deus disse não fuja de mim Eu sou teu pai, quero conversar com você Eu acalmar, não vai é tempestade se você parar Parar pra me ouvir, Jonas, eu estou aqui O vento está sofrendo, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou o teu Deus O vento está sofrendo, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou o teu Deus Jonas, você tentou fugir Mas o meu amor te alcançou Na escuridão, a minha luz brilhou Eu sei que é melhor pra ti Agora é o momento de aprender Eu estou aqui, não precisa atender Volta pra mim, porque eu sou o teu Senhor O vento está sofrendo, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou o teu Deus O vento está sofrendo, as águas levantando Mas estou aqui, eu sou o teu Deus Dentro do peixe eu falei contigo Em meio a dor eu te dei amigo Te ensinei a confiar em mim Agora volta, volta, volta para o teu caminho Eu sou o Deus, que te sustenta Te amo e te espero, de braços abertos Oh Deus, toda vez que a gente pensa em fugir de ti O inimigo sempre tem o barco preparado Com Jonas foi assim Deus disse não fuja de mim, eu sou teu pai, quero conversar com você, eu acalmar, uma tempestade se você parar, parar pra me ouvir, Jonas eu estou aqui. O vento está soprando, as águas levantando, mas estou aqui, eu sou o teu Deus. O vento está soprando, as águas levantando, mas estou aqui, eu sou o teu Deus. Jonas, você tentou fugir, mas o meu amor te alcançou. Na escuridão, a minha luz brilhou, eu sei que é melhor pra ti. Agora é o momento de aprender, eu estou aqui, não precisa atender, volta pra mim, porque eu sou o teu Senhor. O vento está soprando, as águas levantando, mas estou aqui, eu sou o teu Deus. O vento está soprando, as águas levantando, mas estou aqui, eu sou o teu Deus. Dentro do peixe, eu falei contigo, em meio a dor, eu te dei abrigo, te ensinei a confiar em mim. Agora volta, volta, volta para o teu caminho. Eu sou o Deus, de te sustentar, te amo e te espero, de braços abertos. O que se passou, agora segue em paz. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus.